E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez mais um quero elo, a gente tá quase encostando no gold e eu tô aqui do com o Goku de novo, né? Mono Samira Jamais, nunca dei vídeo Não é mono, é main, né? Main é main, mono é mono, calma Igual eu sou main blitz Tenho nem 40k de maestria ainda, calma lá Vamos embora, vamos invadir, não tem erro não Só vem, só vem sem medo, vem sem medo, vem sem medo Eu quero todo mundo correndo, do incrédulo Deixa ela aí, eu quero tirar o ar Bota um ar aqui Eu já coloquei aqui Ou dá pra ficar aqui, tá? Só falando Só falando, os caras tão ligados lá Pô, mas aí tu também nem ajudou aqui nem lá, né? Será que eu ajudei? Duas balas Ajudou pra caramba Ó, minha passiva dá 10 tiros Foram 12 balas então Tão justa, aí cê tem um ponto E aí, filhão? E aí, filhão? Ó o flash, ó o flash Ah, tentei muito Se eu pego essa norma a gente amassava ela, véi Puxar a caixa não ia fazer tanta... Como é que ia, na verdade? Ia dar um pouquinho de dano, rarazinho Mas a ideia era fazer a play Vamos forçar nível 2 aqui, véi Forma essa UiV que eu vou Ah, filha da mãe, o cara andou reto Quem que anda reto? Pô, eu tô acostumado com os malucos desviando, véi Ih, lá vem o gangue do Jarvão Ele ficou chateado, hein? Ele ficou chateado, eu acho Tô puxado o head dele, ele veio reto aqui Ela tá muito atrás, pô Poxa, aí ela tá doida Se ela ficar Cai-se a longe pra cacete, pô Eu quero o meu 3 pra... Pra ter o W Eu também Se eu não... Eu ia opar o W, mas a hora que eu vi o Jarvã Eu não tinha opado o E ainda Não, tá certo, você fez certo Eu pergou o E só pra... Pra sumir Ah, você acha que eu vou deixar o E Chegar na torre, vagabundo? Ih, deixei Eu vou... Ah, deu ruim pra tu Sai, 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 sai Agora tu vai ter que dar B Ah, agora sim A linha wave que eu vou perder Aí, meu filho, você vai, hein? Não fica não, véi Tô vendo tu tomar um W zone aí e morrer, véi De verdade, tem muita coisa que você pode tomar aí pra morrer Não, Goku, você tá usando droga? Você vai B, velho O tempo você tá perdendo Não Eu tô recuperando o XP, pelo menos Aqui, a XP aqui, ó Ah, sim, pega Dá B agora, véi Agora sim Tu já tava chegando na base, véi Pior que eu cancelei as duas vezes pra dar o auto-ataque da passiva E não deu auto-ataque Porque não deu rage Então por que que tu cancelou, cacete? E assim, tu só não morreu porque a Nami não foi... Sei lá, ficou com medo, talvez Porque se ela chega perto Joga um... Um... Uma água em mim, tu tá morto, tá ligado? Pela vida que tu tinha ali Eu tive que jogar pra frente A água só ricocheteia de volta se for nela Ah, é verdade, tem esse detalhe aí E ela tinha usado água no começo já Ah, tá, foda Tá prestando atenção no jogo, hein Eu vou, hein Porra, eu joguei duas sismos mononami É a sismos que eu peguei ela mais alto Só vem, só vem, não para não, eu vou Não, eu tô no bot, tá? Não, eu tô falando com a Silvani Ela não tá ouvindo Que isso? Pô, cacete, eu apertei o botão errado Era pra apertar o E Vou matar esse Jarvan, velho E aí, ninguém vai bater, não? Só me deixar morrer mesmo, vagabundo? Catarina? Ah, tá aqui, chegou Boa Amarra aí, o Jarvan trollou muito, velho Aí o Jarvan só foi pra pegar o reset Oh, meu Deus E eu sem flash, né, animal Foi apertar E, apertei D O dedo gordo Tá pago, tá pago, tá pago, tá pago Não, aqui acabou mesmo Tá pago demais Não, acabou Tudo que ela precisar E aí Assim, tá pago, mas nem tanto, né Tá pago, mas assim Os caras também A gente teve que parcelar Esse é o Acuna do Delivery de Blue Tá bom, pegou 3 skills Vai gastar uma grana Vai voltar bem Ah, eu queria... Tem grab, hein? Não, fica, fica, fica Eu queria tanta barricada Tá, a gente pega agora Se não tivesse esse minion ali Oh, eu vou puxar, tá? Deu mole, eu puxei Deu mole, eu puxei, tá? Como é que teu boneco é ser mimi limpo? Tem que encostar no cara O Bleach tem mais range que ela, se pá Não é porque ela é... Oh, aqui, aqui, aqui Vem, vem, vem Ela vai se matar por causa disso? Vai Parabéns Sacar fogo aí Parabéns 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 Pra cima de mim não, pô Posso ter apertado errado o botão ali Mas... Não é não, Goku? Pera aí, pô É, concordo Acabou o respeito, pô Pera aí, apertei um flash errado Foi só isso que eu fiz nesse jogo Mas assim Em defesa da Nami Ela tá errada Ela não se faz isso jogando suporte Nanau Como assim é isso? Nanau, suporte você tem que se matar Pela pink, pô Não A pink, né, velho Eita, pink, cara Essa aí Peguei Peguei, peguei Filha da mãe Foi pra baixo Ó a barrigadinha Ó a barrigada Nove segundos eu tenho grab Dá pra gravar ela, tá? Olha ela Como é que cresceu Tá gordinha, menina Posso gravar? Com a vontade Dá, eu dou 6 já Dá Ah, tu não toma CC não? Meu W cancela tudo, Zé Ah tá Que é projétil Igual do Yes Só não cancela as mesmas bugigangue que ele cancela Que ele não cancela no caso Lux, ult Entendi, entendi Qualquer projétil, né? É Que jogarem nele, ele cancela Oito segundos pro W, tá? Tá Se tiver 1, me avisa que eu vou tentar o grab de novo Vou puxar Não, tem que tá 1, não? Tá 1 Oito, olha o que isso aqui Oxe, é ela, é ela É ela mesmo, é ela Ai Talvez não fosse, não seja ela tão assim também não Não deu, não deu tempo É pro 4 o cara aqui Pior que a ult dela nem estourou em mim, véi Não deu tempo da ult Nossa, um W da CJ ela mata Nossa, aí fica por isso mesmo A culpa foi do Goku, hein? Cês tão vendo aí, ó Ele que errou Palaçada Cara, a Katarina dá um triple tranquilo ali, viu? Vai, filha, aqui é sua Ela vai esperar? Ah, noei, velho Givou Hum, o Yoni vai matar os dois Nunca critiquei Ah, pra cá, filhão Hum Que bambido Bora, rapaz Peguei Não tem mais nada A Katarina trolou muito Olha que safado, véi Só pra pegar kill no final Só não Tá bom O importante é que a gente não morreu ninguém Eu consegui minhas assistências E a gente tá de boa Eu peguei a assistência Ui Eu vou embora aqui, na moral Porque Eu vou puxar só Eu vou resetar também Tô de ult Agora grabou, matou, tá? Eu vou nela Agora eu vou cobrar ult Nessa vagabunda Ultou em mim ou voltar de volta, rapaz? Que palhaçada é essa? Caralho, a Katarina tá maluco Tá muito grande, velho Tá não, tá não, tá não 9 barra 1 só Ah, eu falo mais pelos itens Ah, eu falo pela skill mesmo É, né? Porque A skill da 8 Não adianta nada ela fazer de catar 9 barra 1 e Comprar Sei lá Warmog Pô, saudade de Katarina de Warmog, hein? Misericórdia Eita, tempo ruim Era bom Era bom porque era ruim Katarina tanque, pô Uns malucos ainda fazem Mas Não é aquele true tanque Bora, bora, bora Vem, vem, vem Eu vou cobrar agora essa ult, agora essa bandida Vem, vem, a bandida Ah, que miota Ah, ha, ha, ha Maestria Ó, Chico Nossa, CLVS Já vamos pro bote, tá? Percebi Ela veio muito sedenta Cara, tá com o item fechado já, como assim? Graças a Deus que ela não me apareceu, viu? Eu ia muito comprar a luta Achei que ele fosse ver Cara, se encontra que ela tá aqui Tá aqui Tem uma caixa aqui mesmo Puxa aqui Ah, você podia ter me avisado, hein? Tô falando Por quê? Que os caras tinham subido Não, eu real não sabia Eu achei que eles estavam me baitando aqui Pra avisar que eles estavam miados também, né? Não, miado eu falei, pô Falou? Ah, então eu que não ouvi mesmo Pô, caiu no bait da Katarina ali, velho Ela me usou de pé pé e morreu mesmo assim Não, puxa, puxa Ah, não Como assim? Eu já puxei? Vou puxar mais, pô, tô aqui Na real, tu tinha que ficar no range da Katapa ali Da barricada, não? Tava muito afim, não sabendo que o Jarvan tinha vindo pra baixo ou não Ele ia fechar meu arco escudo Eu vou ajudar aqui o boneco de novo, velho Vambora Amassa essa Lux aí Ah, poxa Pô, ele tinha ult, filhão Sete anos pra ultar, pô Maestria, maestria Ó Maestria Maestria Maestria, maestria Maestro Ô boneca, Thiago voltou? Tem os bonecão tanque de novo, né? É, eu não sabia Dá ali Apareceu, eu gravei, tá? Puxa o ar, meu rei Puxa o seu wave aí Ai Mandou, né? Vai Ih, pareceu, não gravou Isso Já que eu não erro não Ó Ah, filha da mãe, velho O cara desceu reto É script isso aí, é script Esse cara ficou usando script aí no prata, velho Complicado Vou falar pra você Complicado, é Script, é script, é script Ah, pra você que eu não duvido, tá? Do jeito que tá o jogo hoje em dia Não, peraí, pro no prata O cara usar script tá no prata Pelo amor de Deus, pô Zé Inqueceu aquele dia do World O negócio joga Mas o jogo joga sozinho, pô Ah, mas o maluco pode tá subindo, pô O que que é, eu escretei, ó Toma aí, ó Um scriptzão aí Pô, acabou meu recurso Vem embora, mata os dois aí Eu vou bem, tá? Jame and sprint Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tô chegando, tô chegando, Gugu Tô chegando, Gugu Eita Paxa Foi close Ih, eu tô chegando Ai Esse ignite dela Eu tô chegando demais Vem, vem, vem pegar Vem, não, vem pra cá Meu Deus Hihihi 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 Ó, desse jogo aqui eu vou fazer Fazer Coletora Que isso, cadabrima? Nem deixou o cara jogar, véi Caraca O Jarvão só foi olhar, véi Calma aí, assim também não Eu juro que se eu fosse a Kat Do jeito que ela tá Eu muito tinha fechado esse Mejai Vem, rapaz Vem, eu tô aqui Ah, medroso Não foi nem fazer o dragão pra tentar uma kill Não pegou nem a kill nem o dragão A minha cara aqui, ó A minha cara aqui de quem tá com raiva Ó Ei, minha amiga Catarina, vem ó Bala Ó Ó Vou derrotar o Arauto Dorval ali Ih Acabou minha, minha mana Ó Isso, Jarvão Isso, Nhonha Saiu todo mundo do rinjo da torre pra eu me lascar, véi E eu jogar que é o tank Não ficou, véi Ei, Shogun Tudo bem, agora eu tenho um Solari pra poder sair Seju, mas tu me beitou num jeito, Seju Aí tu tomou Quer ajuda aí? Betou um V2 aqui, né Não, um V2 não Pera aí Seju só veio depois que eu morri, véi Mas os caras me deram um beitaduzinho de level aqui também, véi Ei, Nhonho Ih, vai ser solado, Nhonho Olha o tamanho desse jogar também Pô, só veio aqui no meio aqui, ó Pera aí Ah, tu tá querendo farmar demais, pô É o que eu tô podendo fazer no momento? É, muito farm e pouca kill Não gosto assim não Essa serelep, ó Aperta W e vem pra cima Quando tem alguém com ela Tá aí, essa tava da bomba Tô aqui agora, tô aqui Tô aqui, tô aqui Cheguei, chegou a babá Vamos lá descer, leva a torrinha Ó, a torrinha cê vem aqui Aí cê bate nela aqui, ó Vem cá, ó Deixa que o tio faz primeiro Ó, um, dois, três, pei Viu, ó Olha o dono, olha Olha isso Vamo levar mais um, hein, cara Pegar pela mão mesmo Olha só Olha só Olha só Olha, Nhonho ali Eu tenho o Solari, tá? Se Nhonho não tem medo não Eu também não, ele tá dois, seis Ué Dá dois taps e sai correndo, é isso? Então, cê viu o dano que eu tomei da torre? Tu viu o dano que tu deu nele? Eu vi Não tenho, pô Tu consegue dar mais dano do que ele, do que a torre? Tu tá bem Ventania de Aço Ventania do Aço aí Pô, mas tu tem que jogar na mesma linha que eu, pô Tu não pode jogar tão atrás assim também não, pô Do que a torre é isso? Tchau Agora outro mato Cê tem que voltar um pouco pra esse Exhaust não demorou não? Uhum Caraca, deixou morrer pra dar um Exhaust, vel' Matou, matou! Orph! Orph! Três caras com a gente! Então, Zé, eu tomei a ult do Ione. Você tomou na camp? Você não consegue o Exaust? Aham, desculpa essa aí. Ah, tá bom! Aham, desculpa essa aí, desculpa essa. Literal, fui pra cima pra dar o Exaust! Os caras em vez de dar uma ajuda, velho. Os caras ficam nessa aí. Ai, não tomei o Exaust. É por isso que eu jogo com a Katarina mesmo, o que ela faz? Olha só, ela gira muito melhor do que tu, velho. Se eu tivesse 19 kills, também faria isso, tá? Não, faria sim, faria sim. Faria duas vezes. Duas vezes! Chama ela pra ir pro Du, então! Só falei isso porque não tem chat. Ah, ele flechou. Jogou, hein, Jabez? Ah, errei. É, fui jogar. A torre tá em mim, meu filhão! Iiiiihihihi! Iiiiihihi! Iiiiihihi! Eu tô achando que... Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui que a gente vai dar o bait. Sobe, Gopu! Tô subindo! Aí tu... Aí tu tem que ir na outra, né? Caraca, velho. Você já nem pra soltar um giripapo ali pra cima. Pois é, né? Tá bom, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tudo demorou, tudo demorou. Fala mesmo. Assim... Eu sou uma sabieira. O problema é se você tem um dash. Esperando pra dar dash nos bonecos, dá nisso aí, ó. Então, meu dash só dá em bonecos, hein? Ah, é? Que bom, então, que cê guardou pra pra... Aaaah! Neutralizado. Iiiihih! O cara pingou em você ainda! Uuuuh! Complicado esse ADC aí de outro mundo, velho. Se ADC fica morrendo aí, complicado demais. Fala doido. Ainda bem que eu larguei o bot. Senão... Eu vou ficar toda hora aí, esse negócio aí é complicado. Eu vou ficar aqui pra vergonha E venha minha amiga Catarina. Pera aí, Catarina! Pera aí, rapaz! Ai... Seus amigas de verdade? Coitado do Ione, tá batendo... Fazendo massagem no xogar. O louco, os cara fizeram barão, velho. É isso! Que isso? Do nada, os caras lançaram um barão, velho. E o chogar não para não. O chogar tá indo. Oh... Corre, maluco, corre, maluco. Ah, ah, caíram no bait, no bait, no bait. Tomou o Jay pra ficar quieto. Caralho, jogou agora, hein, Cata. Volta. Roubou. Carregou, mano. Eu vi a daca dela indo. Eu esperei de voltar no real greve, calma. Vamos ganhar esse aqui. Eu vi a daca dela indo, no grevinho, ao mesmo tempo. Missão concluída aí, ó. Eu vi um pedaquinho, é isso, lua. Ai, bate nessa torre, Goku. Vambora, 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 vambora. Se der mole, eu dou greve, tá? Ui. Vai, vai, pô. Não joga aí, que eu quero ver. Beleza. Me abandonaram, né? Eu não fico, não abandono não. Abandonei mesmo. Eis aí, abandonado, teu ADC. Isso que a pessoa ainda falou. Vita ele que eu grevo. Acabou que eu não grevei, né? Mas acontece, com esse tipo de coisa aí, então tem que ficar ligado. Dança Nós estamos brincando Carrega esse jogo para eles Deixa eu dar um grab nela Para ver se ela carrega mesmo Igual esse que você deu agora Não, não, não grab o outro Esse aí é ok Filha da mãe velho. Iiii. Descolado. Corre Z, corre. Se vim pra cá eu chego. Valeu. Correu, covarde. Oh yes. Oh yes, tô bem. Pô, não tinha um negócio que não tava dando mais slow, essas plantinhas. Voltou a dar slow agora. Eita, vai que é o teu triple agora. Ele foi tomar banho, Goku. Boa, 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 Goku. Vamos levar os minions aqui, velho. Ei, o cara tomou ali o delimbal de asa. Quero fazer um arauto de jegue aqui pra nós. Valeu. Quatro segundos. Três, dois. O cara tá aí, então, um Glewave legal aí com essa lança. Que é isso? Massou. Ai, 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 ai. Tem solarita. Se eu gravar, vocês matam? Eu morro, mas... Se vocês matarem, já tão valendo. Como ninguém matou, eu vou de base. Pouquíssima vida. Problema de vocês. No juramento do caberneiro aqui, pra poder te ajudar. Oxe, ele queria o head também. Não, eu veintei ele. Ele achou que eu queria pegar o head. É, eu quero esse não. Vai ficar à vontade. Deixei ele carregar, né, velho. É, ué. O head dele vai fazer mais efeito do que ninguém. Que isso, Lux. Caraca, velho. Lux, eu tô pra limpar uma wave aqui, velho. Que merda é essa? Ah, daqui 10 segundos você tem de volta? Ele não é nem exagero? Vocês tão sem o AD Carry. O que ele só falou? Não que precise. Não tem dano nenhum, velho. A gente vai precisar muito de você aqui, velho. Calma, 5 segundos ainda eu entro. Tá, espera um pouquinho. Tem solaria. Vem, 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 vem. Ai! Vai jogar! Vai ficar só dando o quê? Então. Ah, agora ele foi. Ele foi pra dar um grab ult. No grab não. Flash ult é isso, pô. É sobre isso. Flash ó e soltar ult. Ficar pokeando no quê? Pô, mas aquele Qzinho da Lux ali não foi meio mentiroso? Meu Deus! Os crenão tão ganhando o jogo! Pô, mas aquele Qzinho da Lux não foi meio mentiroso, não? Eu nem vi, velho. De verdade. Pô, ela jogou daqui. Eu to meio aqui, velho. Ah, mas é assim mesmo, pô. Se do Neckon roubado, é assim mesmo. E voltou o inibidor. Vai ter quebrado o inibidor. Complicado, complicado. Os 80 de Gold eu spike, velho. Eu vou morrer menos aí, Goku, na moral? Acabou que... Ah, morreu no choco. Tô feitando ainda. Tá querendo me passar nas mortes? Não, sei que me passou já. Mas eu tenho uma desculpa. Eu fui abandonado. Jogado as traças. Isso, vamos pra cá agora. Bota um Ard aqui, Goku. Qualquer visão aí que você puder botar. Acabei de colocar. Tão tirado, né? Tão fazendo, então. Tavam, na verdade, eu acho. É que eu escutei o Barão batendo. Nossa Senhora, mas pega o peixe. Os caras também tão de sacanagem, pô. Armando treta onde não deve. Rolarem pra ganhar assistência. Oi, deu. Agora a Barão é nossa, né? Bora, Barão. Os caras vêm a lutar, a Katarina e tu amassa os dois. Meu dano no Barão é tão bom mesmo. Preciso de duas assistências. Pra mim ficar 7, 7, 7. Meu Deus, velho. Ah, que maneiro! Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, velho. Os caras, em vez de fazer o Barão, saiu todo mundo do Pit pra deixar a merda do jogar, velho. Agora também vamos cobrar esses caras aqui, velho. Vem cá, vem cá. Direto na base. Eu vou... Eu tô dando bem, tá? Tem uma torre no top pra defender. Eu fechei meu gume. Eu fiquei chateado dessa. Não, pô. Mas aí o certo era você vir aqui cobrar os caras, pô. Não tem torre lá. A gente levava dois inibidores. Antes deles começarem a puxar. Nossa, velho. Os caras só ignoraram o Ione, velho. Ainda tentei. Joguei ele pra cima. Utei. Eu também... O problema é que ele lutou também. Ele jogou todo mundo junto. Mas a merda aqui foi que tipo... Saiu todo mundo do Pit, né? Pra buscar uma merda de um... De uma Lux. Tipo assim, se é pra bater nela, joga no meu grab. Então, Zê. Mas ninguém saiu do Pit. Literalmente. Como que não? Tava aqui comigo, pô. Zê. Tinha dois caras comigo. Não vem com essa conversa, não. Pô, dois caras não sou eu. Sim, mas tinha dois caras, pô. Independente de ser você. Ou não tinha? Eu acho que não tinha, não. Não vai ajudar, não? Porque todo mundo tomou a ult do Ione. Ai. É. Bora. Catarina não tá chegando. Ah. Peguei. Ela tava invisível. Só puxar wave. Na real, vamo direto no dra... Dá pra dar GG, eu acho. Deu falar dragão? Era... Ah, cê entendeu. Inibidor. Inibigão. Vai, Uta! 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 Uta ela! Uta! Uta ela! Uta ela! Porcaria demônia. Toma. Ai, 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 ai. Dói. Ó. Tem um jarve, hein? Puxar a kill, hein? Olha ele aqui atrás. GG. GG. Ganhei. Sozinho. Carreguei todo mundo. Todo mundo com meu blitão. Cabou. Aqui, cabou. O Goku. Hum? Aqui, cabou. Aqui, cara. Aqui, cabou. Cadê? Deixa eu ver se o cliente tá bugado. Tá bugado ainda, né? Diz que foi pro MD3. Na MD5 mais não? Não. Deixa eu ver se eu fui pro MD3. Parabéns! Promoção para gol de quatro. Foi reto. Ué. Ué, que o cara quando é bom, Gokuzeiro. O jogo reconhece, Goku. Precisa fazer MD2, não. MDB... E aí, Goku? Como é que anda aí? Como é que anda aí no prata? No prata tá tudo bem? Acho que a gente vai ter que arrumar outro duo, guys. Olha! Porque agora meu duo já não tem mais elo pra jogar comigo. GG, ó. Não esquece de deixar o like aí não, porque... É muito bom, porque agora já sou ouro de novo. No meu tempo eu já ganhava skin, mas eu descobri que skin até o ferro ganha hoje. Então... É só pra ter a bordinha mesmo. GG. GG. GG.